Olá gente, tudo bem? Estamos retomando aqui aos vídeos no canal, depois de algumas, uma semana e meia sem vídeos ou duas semanas agora, até perdi as contas, né? Eu confesso que a minha voz ainda não está 100%, vez ou outra ela dá uma falhadinha, então se eu tiver que dar uma desafinada aí, não reparem não, tá gente? Estamos aos poucos retomando, né? O vídeo de hoje eu vou dar uma diquinha rápida e eu decidi gravar até pra gente começar com os vídeos mais curtinhos, por causa da voz dessa pessoa aqui, né? O nerd deu uma desafinada. E também porque, gente, eu acho muito engraçado isso, lá no Instagram parece que eu tenho períodos de perguntas, temporadas de perguntas. Sem mentira nenhuma, essa semana eu devo ter recebido umas 6, 7 perguntas, assim, em dias alternados, sobre como deixar a sua bancada de granito brilhando e é isso que eu vou contar hoje pra vocês. Antes de falarmos aqui do granito, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do último vídeo aqui no canal, que foi uma dica super rápida também pra você deixar a sua cuba de inox brilhando. Vale a pena assistir esse vídeo se você não assistiu, tá bom? E pra manter aqui o seu granito sempre bonito, sempre brilhando no dia a dia, é muito fácil, gente. São só 3 produtinhos aqui pra você manter a... fazer a manutenção do seu granito. É importante eu falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Aqui na minha casa, tanto na cozinha quanto na sacada, é a mesma pedra. É o granito preto São Gabriel, tá? Essa dica que eu vou recomendar pra vocês, eu acho legal usar em pias de granito ou até em mármore, tá? Depende do mármore também, gente. Mármore muito claros, aqueles mais especiais. Hoje em dia tem tanto nome de revestimento que eu particularmente não sou uma pessoa muito entendida disso, então eu não posso falar pra vocês, né? Mas aqueles que tem um brilhozinho, tem vários nomes de pedras diferentes, eu não recomendo usar, tá? É só no granito mesmo ou em alguns mármore também dá pra utilizar essa diquinha sem problema algum de manchar. Por via das dúvidas, sempre faço o teste antes, tá bom? Pra, né, não ter problema. Tudo o que eu uso pra limpeza aqui do granito está nesse cestinho. Eu estou demonstrando aqui na pia da sacada, né, pra gente aproveitar a luz natural e gravar um vídeo bacana pra vocês. Mas na cozinha, enfim, até inclusive uso essa mesma dica pras bancadas do banheiro também, que são de granito, é um granito mais claro aqui em casa, também utilizo, tá? Eu já deixo esse cestinho aqui no armário da sacada, pra ficar mais prático a limpeza, que tem até limpar vidros, que eu também utilizo na mesa. E o que eu uso pra fazer a manutenção dos granitos? Gente, pra limpeza do dia a dia, é, eu, assim, vamos supor, ah, o granito tá limpinho, limpinho mesmo, sem gordura, sem sujeira, sem alguma coisa que tá grudada ali. Só quero passar o paninho pra tirar o pó por cima e deixar ele brilhando. Gente, essa dica já é manjada aqui do canal, é o removedor, eu deixo aqui no frasco menorzinho, se você, sentiu, mas que removedor é esse? Não conheço, onde compra? Gente, comprei no supermercado, geralmente fica perto do álcool ali nas prateleiras de mercado, né? E já tem um vídeo aqui no canal, é antigo, é antigo, mas aquele vídeo tá super completo, eu falo tudo sobre esse produto, tá? Se você não conhece, também vou deixar o link aqui embaixo sobre o removedor pra você assistir e você vai descobrir que o removedor é útil pra várias coisas aí na sua casa. Então, o removedor no granito, pra fazer uma limpeza, assim, manter, ele é ótimo, gente, deixa brilhando, tá? Eu sempre passo com paninho de microfibra, vou referir, gente, eu já falei isso 800 trilhões de vezes, quem me acompanha no Instagram sabe. Um pano de microfibra de boa qualidade faz total, mas assim, total diferença na aplicação dos produtos, tá? Primeiro porque um pano bom de microfibra, ele faz uma boa limpeza com pouco produto, ou seja, você vai economizar produto, então invista num pano bom de microfibra, são panos mais caros? São. Mas se você comprar um de qualidade, primeiro, eles vão durar muito, segundo, você vai economizar em produtos de limpeza, tá? Porque eles são altos, assim, super absorvem bem, né? Então sujeira essas coisas, é ótimo, tá? Então pra fazer uma limpeza rápida, aqui por exemplo, o meu granito tá limpo, eu falei que esse vídeo ia ser curto, pelo visto não, porque eu tô falando muito, gente, mas ó, me dão desconto, eu fiquei um tempão sem fazer vídeo aqui pro canal. Tempo não, né? Uma semana e meia, enfim. Então eu só vou rifo aqui o removedor e passo o paninho de microfibra e vocês vão ver que já dá um brilho. Depois eu vou aproximar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, não sei se na câmera vai dar pra pegar legal, porém vocês vão ver que o removedor super ajuda, tá? Vamos supor que o granito tivesse sujo, sei lá, você sovou um pão, você fez massa, ou comeu alguma coisa, derrubou mesmo, fica meio grudadinho, o que eu recomendo? Eu faço a limpeza de duas maneiras. Ou eu pego uma esponja, esponja de louça mesmo, passo com detergente, passo por cima da sujeira, removo excesso de água e finalizo com o removedor. Então o removedor ele não vai limpar o seu granito, tá? Às vezes o removedor não tira gordura, não tira sujeira muito bem não, ele é só pra finalizar mesmo. Então nisso eu pego ou um detergente com uma esponjinha, sempre uso o lado macio da esponja, ou um multiuso, tá? Também deixo o multiuso aqui e também borrifo e passo um paninho. Aí nem precisa ser um paninho de microfibra, eu passo qualquer paninho de pia mesmo, que ele já remove sujeira, remove gordura e etc. Depois que eu removi, como ele não deixa brilho, ops, eu falei que a minha voz ainda não tá 100%, aí depois que eu tirei a gordura eu sim finalizo com o removedor. Geralmente no dia a dia é assim que eu tenho feito, tá? E a cada 15 dias, como tem a faxina aqui em casa, né? Eu tenho a gerista que me ajuda, ela vem a cada 15 dias. E a cada 15 dias o que a gente passa aqui no granito? A gente passa um lustra móveis. Sim, lustra móveis que você compra no mercado. Ele não é só pra móveis, não é só pra madeira. Você também pode passar aqui no granito. E gente, não precisa lustrar, passar meio frasco de lustra móveis não, tá? É um pouquinho mesmo. E tanto faz daí você passar ou com microfibra ou com uma flanelinha, né? Eu prefiro com a flanelinha, tá? Mas também pode ser com paninho de microfibra, porque paninho de microfibra é vida. Então eu venho, coloco um tiquinho de lustra móveis e passo com uma flanelinha. Porque o lustra móveis, gente, além de deixar a superfície super lisinha, você passa a mão, você sente assim, tá limpinho? Ele dá brilho e ele protege. Ele vai manter a limpeza por mais tempo. A limpeza de pó, tá? Não limpeza de gordura. Infelizmente a limpeza de gordura não existe mágica. Mas para o pó, o lustra móveis super vai te facilitar. Até mesmo porque se você passa o lustra móveis e vem um pózinho ou outro, só você depois passar um microfibra já tá limpo. Nem precisa passar nada a mais depois. Como essa limpeza com o lustra móveis é feita a cada 15 dias, no dia que foi aplicado o lustra móveis na pia, eu não passo o removedor. Porque se eu passar o removedor, o que vai acontecer? Vai remover o lustra móveis, né? Então eu demoro para passar o removedor assim depois de uns 3, 4 dias, né? Só para manter o brilho, a manutenção mesmo. Mas o lustra móveis ajuda sim sempre a deixar aquele brilho extra aí para quando você for receber uma visita, quer deixar a casa bem plim. É só passar o lustra móveis aí a cada 15 dias e o removedor no dia a dia mesmo. Ó, gente, provavelmente no vídeo não vai dar para vocês terem uma noção, mas eu vou borrifar aqui um pouco do removedor, ó. Só para vocês verem como é que fica o acabamento passando com paninho de microfibra, ó. No dia a dia ele já vai dar um brilho, eu espero muito que esteja dando para ver aí no vídeo. Ele realmente seca sem deixar mancha, porque o removedor é difícil deixar mancha mesmo e o paninho de microfibra contribui muito para ele não ficar aquela marca de pano que a gente odeia, né? Então o removedor no dia a dia é ótimo. Ou o lustra móveis, ó, você põe assim um pouco, até põe demais na verdade. E aí com uma florelinha, ó, você passa que vai dando uma encerada, sabe? E aí, gente, o cheirinho, a casa fica com um cheirinho de casa limpa que a gente adora, fora que fica brilhando realmente. Gente, logo que você for passar, você vai parecer que, como é que eu vou explicar, que falta dar um lustre, sabe? Aí eu dobrei aqui, ó, a florelinha onde tinha o produto, peguei agora a parte seca e eu passo para dar aquele lustre e fica maravilhoso. Fora que evita também o acúmulo de pó. Dica para deixar a sua cozinha realmente plin, é o que não vai faltar, né? Lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo da dica da Cuba, porque essa dica é ótima, por isso que eu estou repetindo aqui para vocês. Assistam, se você não assistiu. E agora essa dica, assim, ó, rápida, fácil e que você consegue comprar um produtinho se você não estiver indo na sua casa agora, aí no mercado mais próximo, para deixar a sua bancada também brilhando. Gente, foi um videozinho rápido para a gente retomar aos poucos aqui no canal. Lá pelo Instagram, inclusive, se você não me acompanha, me acompanhe por lá, está passando aqui embaixo. Eu pedi algumas sugestões de vídeos que vocês gostariam de assistir aqui no canal. Anotei todas e vou gravando para vocês. Mas quem não me acompanha lá no Instagram, não tem Instagram, enfim, me deixa aqui nos comentários também algumas sugestões de vídeos que vocês mais gostariam de ver por aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui para mim, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.